Flaw Games, aonde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda com o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje estamos aí, né? Ah, você tem espaço de engenhoca vazio, continua assim mesmo? Opa, pera aí, vamos lá ver as engenhoca. Cara, como é que faz aqui? Estamos com mais um vídeo de Fortnite, galera. Vamos ver aqui qual é que é. Deixa eu ver aqui, confirmar. Não, não, eu tenho que ver aqui como é que eu faço, cara. Eu estou aprendendo ainda alguns itens aqui, tal, beleza. Sair da missão, não, eu quero lançar. Você tem espaço de engenhoca vazio, continua assim mesmo? Vamos recusar, cara. Segura pra bater papo, informações do esquadrão. Tem um pessoalzinho aqui e tal, vamos ver aqui. Não dá pra ele pegar a engenhoca, cara. Cadê a engenhoca, cara? Eu quero aqui, eu quero colocar a engenhoca. Vamos lá, vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui. Dá pra bater papo e tal. Mas, galera, é o seguinte, vamos lançar aqui. Vamos lá. Como eu estou com suporte, galera, eu estou com... Cadê os caras? Os caras já conseguiram o ato? Já conseguiram alguma coisa, cara? Ah, eu estou com a arma ali, galera. Deixa eu selecionar outra arma aqui. Deixa eu ver aqui, eu estou com 80. Deixa eu ver aqui. Eu vou pegar essa daqui, cara. Essa daqui, ela é rara. Vou trocar. Deixa eu ver aqui. E agora? Eu acho que eu vou colocar... Eu vou colocar essa... Eu vou colocar essa daqui também, cara. Oxa, escutei socorro aqui, cara. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver se a gente consegue achar quem... Opa. Tem que estar precisando de ajuda, cara. Vamos ver se é nessa casa aqui. E, galera, lembrando que se vocês conseguirem salvar o pessoal, aí vocês conseguem um bônus, né? Conseguem alguns itens a mais. Então, vamos ver se eu acho aqui o pessoal. Caraca, velho. Ah, deve estar aqui embaixo. Normalmente sempre está aqui embaixo, cara. Não, não tem ninguém aqui. Não tem ninguém aqui. Deixa eu ver. Opa, vamos vasculhar aqui. Opa, conseguimos aqui. Vamos ver aqui o outro aqui. Se a gente acha alguma coisa aqui que o bagulho é louco. Cadê? Cadê? Não tem ninguém, cara. Vamos buscar aqui, então. Ah, pedra. Pedra eu não quero, cara. Eu quero achar balas. Isso. Bala ajuda bastante, cara. Opa. Metal a gente tem, cara. Metal a gente tem. Nem precisa de metal, cara. Olha lá. O que é aquilo ali, cara? O que é aquilo ali? Opa. Tinha item aqui. Vocês viram? Ah, galera. E mais uma coisa. Tem as gangurras aqui. É bom destruir isso daí que vai ganhando bônus. Isso daqui, no caso, é missão secundária, tá? Opa. E aí, tio? E aí, tio? Chega aí. Ah, vamos trocar ideia. Ah, tiazinha lá do mal. Ah, é. Já matou. Já valeu, cara. Vamos ver. Beleza. Show de bola. Olha lá, cara. Dá pra depositar uns gluggles ali. Ha. Um blu blu. Vamos ali. Ah, o cara não deposita não, vagabundo. Ah, mano. O cara depositou? Vamos ver aqui. Depositei um? Ah, já depositei um, cara. Agora preciso achar mais alguns aí. O pior, galera, é que... O que que acontece? Você tá jogando sozinho aqui. O pessoal acaba... Acaba fazendo as missões secundárias. Ainda a gente... Ah, procure o alvo Atras. A gente precisa achar o alvo, cara. O que que você quer fazer aí, cara? O que que você quer construir aí, meu irmão? Eu preciso só achar o alvo, cara. Vou buscar o alvo aí. Vamos ver se a gente acha. E também coletando itens, né? Que a gente precisa de muito item aqui. Então vamos lá. Acho que eu vou fazer algumas... Algumas munições também, que eu tô precisando. Tô precisando de munição. Munição tá... Tá zica, cara. Vamos lá. Olha aí, ó. Tamo conseguindo bastante item aqui, mas bem... Bem escasso ainda, cara. Ah, munição. Munição de 12 a gente consegue bastante. Lembrando que pra conseguir bastante item, galera, é só vasculhando essas moitas aqui, cara. Tudo que você puder vasculhar... Olha, madeira. Madeira eu tô com... Não, eu tô com bastante madeira... Não, madeira trabalhada não. Vamos lá. Vamos pegando aqui. Ó, os caras procuram o alvo Atras. Os caras não acham ainda. Deixa eu ver se eu... Ah, galera, aqui, ó. Tem item pra tá fazendo. Isso daqui, galera, ajuda bastante, ó. O cara já tá fazendo aqui a casinha aqui. Já tá ajeitando as coisas. Vamos ajudar ele aqui. Vamos ajudar ele aqui. Vamos editar. Aí, aqui, ó, galera, tá vendo? Ele mostra o que você precisa fazer. Então, no caso, eu preciso fazer isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Aí eu confirmo. Ah, tá. O material. Pronto. Aí, ó. Já faço tudo aqui, ó, pro cara, ó. Coloco aqui também, ó. Pronto. Já fiz aqui a parte que tem necessidade agora. Ó lá. O cara já fiz tudo aqui. Agora é só fazer o outro aqui, galera. Parede. Vamos lá. Pera aí. Opa, pera aí. Deixa eu editar aqui, cara. Vamos editar. Deixa eu ver aqui, ó. Vou colocar aqui, aqui, aqui. Vou fazer certinho aqui, galera, pra estar ajudando o cara. Deixa eu colocar aqui. Opa. Agora ali é menos, galera. Deixa eu editar ali. Ah, não, mano. Ele não veio atirando em mim, não, cara. Cadê? Ah, mamãezinha. Toma. Tô louco, velho. Errei. Ah, mano. Chega aí. Eu tô com essa arma aqui, galera. Essa arma aqui, ela é rara. Então, um tiro, um headshot já era, cara. Cadê? Tem mais algum aqui? Não. Ó, o cara tá fazendo aqui. Deixa eu ajudar de novo aqui. Não, o cara não tá fazendo direito, mano. Ó lá. Pronto, já fiz aqui. Deixa eu editar. Ó lá, cara. Não dá pra pôr ali? Ah, agora dá. Deixa eu ver aqui. Beleza. E agora? E agora, galera? Agora. Vamos ver aqui. E agora? Ah lá. Precisa de... Construir a torre de radar. Recompensa. Tá, mas e aí? Como é que faz pra construir a torre de radar, cara? É só colocar aqui? E aí, cara? Você fez aí, mano. E agora? O cara não tem item aí? Quer fazer o negócio? E aí? Como é que faz, cara? Você não tem item? Agora você tem, né, mano? Pronto, filho. Fiz a frente dele, cara. Deposite dois glu-glus. É, esse lasque, filho. Eu não tô nem vendo. Eu peguei mesmo, né? Vamos lá, galera. Deixa eu ver aqui. Aí, ativei. Vamos pegar aqui os itens. Ó, peguei. Ó, aí sim, galera. Ajuda bastante, cara. Vamos pegar os minérios aqui. Ah, não dá pra me pegar, cara. Tô cheio. Tô precisando de pedra. Pedra ali, tijolo, no caso. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. E aí? O pessoal não achou ainda o lugar, galera. Deixa eu ver aqui. Deixa eu destruir essas gangorras aqui pra me dar item, galera. Pra me dar item, não, né? Pra me dar, no caso, aquilo que eu preciso. Que é algumas missões secundárias, cara. Ninguém achou nada, cara. Ah lá, tem... Tem um lugar ali na frente, eu vou lá. Vamos ver. Quem sabe é o alvo Atlas. Porque a gente precisa defender, fazer todos os itens aqui pra tá... Vasculhando, cara. Eu vou lá naquele ponto de exclamação ali pra ver se eu acho. Opa. Vamos lá. Tá longe, cara. Esse cara não foi lá ainda. Eu vou lá, cara. Vamos vasculhar lá, quem sabe. Ó, tem glue-glue aí. Glue-glue. Coletei um aqui. Ah, ó o alvo Atlas aqui. Os caras não estão nem aí, velho. Show de bola, cara. Aí, ó. Aí, ó. Show de bola, galera. Já temos o alvo Atlas aqui, ó. Agora só falta colocar o item necessário. Deposite um item aí. Eu não vou depositar, galera. Porque se eu depositar, já vai chamar a missão. Então, eu preciso construir algo em volta aqui pra tá me ajudando, cara. Deixa eu ver aqui. Deixa eu editar. Colocar a parede completa. Ahn, confirmar. Vou fazer de metal, mano. Fazer de metal aqui pra tá me ajudando. Pronto. Beleza. Se destruir aqui, pra mim não tá tendo problema. Aí, depois a gente vai pegar. Aí, vamos fazer os itens necessários aqui, cara. Deixa eu destruir essa árvore aqui também. Tá, beleza. Agora vamos fazer aqui. Colocar aqui. Colocar aqui. E fechar assim, ó, galera. Vamos fechar tudo aqui. E os caras não estão vindo aqui, cara. O que os caras estão fazendo, mano? Se os caras não estão na missão, mano. Os caras não estão nem se importando com a missão mesmo. Os caras estão, ah, vou fazer aqui de qualquer jeito mesmo. Olha lá. Beleza, galera. Já fechamos aqui. Agora eu vou editar. Colocar uma porta aqui pra gente tá tendo acesso. Vamos colocar uma escada aqui, cara. Colocar uma escada bem aqui. Aqui. Beleza. Vamos colocar aqui agora o teto. Dos tetos. Não, né? No caso aqui, ó. Pra mim tá andando em volta. Pra meter bala nos caras, mano. Deixa eu destruir esse negócio aqui. Isso aqui tá enchendo o saco. Beleza, galera. Vamos lá. Agora, opa. Vamos dar a volta aqui. Cadê os personagens, cara? Os parceiros, mano? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Pronto, galera. Agora, ó. Tá tudo fechadinho aqui. Deixa eu ver. Vamos editar aqui agora. Fazer uma... Tipo uma... Um forte aqui, galera. Pra gente tá fazendo uma bancada aqui. Vamos confirmar. Show de bola. Olha lá. Pra não ter problema de cair. Ai! Fiz errado, mas tudo bem. Beleza. Aqui. Colocar tudo em volta aqui. Ver se eu consigo colocar uma ajuda aqui, galera. Beleza. Os caras tão vasculhando o mapa, cara. Os caras não tão nem aí, mano. Olha lá. Deixa eu ver essa parte aqui. Porque pelo menos eu fico mais tranquilo, cara. Eu vou destruir só isso daqui. Beleza. Agora eu fico mais tranquilo aqui, ó. Porque, ó. Tem uma saídinha aqui. Tá de boa. Vamos lá. Agora eu tenho que esperar a ajuda. Não adianta nada eu pegar e começar aqui a missão. Porque eu tô sem munição. Deixa eu ver se eu consigo craftar alguma munição. Deixa eu ver. Munição... Munição balas pesada. Munição de armas que projetam esses alto calibre. Tipicamente usada em armas letais e poderóveis. Você pode carregar até mil balas. Vamos ver aqui se eu consigo fazer essa daqui. Não, não dá. Eu tenho... Ah, vamos ver se foi. Olha lá. Fiz algumas balas ali. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Tô com 50 balas, galera. 50 balas não vai nem fazer cosca. Deixa eu fazer essa daqui também. Beleza. Ah, é essa daqui, galera, que eu preciso fazer. Então, vamos lá. Eu preciso fazer essas balas aqui. Então, vamos lá. Vou fazer o máximo que der aqui. Pronto. Craftei o máximo que deu aqui, galera. 200. 250. Tô craftando bala aí. Show de bola, galera. Craftei o máximo que deu de balas aqui. Eu vou começar a missão. Esses caras não estão vindo, velho. Vou ativar aqui. Deixa eu ver aqui. Pronto. Tô com 500 balas, galera. Só que o problema é que o pessoal não tá vindo, velho. Cadê os amigos, mano? Cadê a ajuda, velho? Deixa eu ver aqui se eu consigo colocar ajuda aqui de base de cura. Deixa eu ver aqui, cara. Feito a mão, a base de cura, cara. Eu não sei se eu... Eu não tenho pra colocar... Ah, defensor, galera. Eu vou fazer um defensor aqui pra me ajudar, cara. Já que o pessoal... Ah, o pessoal tá aqui, né? Já que... Veio. Ah, veio me ajudar. Pelo amor de Deus, né, velho? Pelo amor de Deus. Eu vou colocar o defensor de cura aqui no chão. O defensor aqui, no caso. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Isso. Vou colocar isso aqui, galera. Ah, eu preciso pôr chão aqui. Pera aí. Opa, vamos colocar aqui. Isso daqui vai me ajudar, galera. Por quê? Porque pelo menos eu colocando... Eu vou colocar aqui. Colocar aqui. Vamos colocar umas armadilhas aqui também. Que daí a gente fica mais tranquilo. Olha lá. O cara já chamou. Tá ligado? O cara já chamou os zumbis aí. O cara já ativou o negócio. Vamos abrir aqui. O cara já ativou? Olha lá. Sem vergonha já ativou. Não fez bosta nenhuma pra conseguir o item. E já ativou o negócio, cara. Ah, tá de brincadeira, velho. Deixa eu ver aqui. Piso. Deixa eu colocar aqui a ajuda de defensor. Vou colocar um defensor pra estar ajudando aqui. Só que o ruim é que eu tenho que dar uma arma pra ele, cara. Impossível instalar. Ah, mano. Tá de brincadeira, cara. Deixa eu colocar uma... Os bichos estão vindo daquele lado. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos pegar firme aqui, galera. Caraca, velho. Essa arma aqui tá dando dano pra caramba, hein? Em vista da outra que eu tava inicial. Eu tava com a arminha meia chulé, ó. Headshot, ela dá 50 de dano, cara. Isso daí é muito bom pra gente. Vamos lá, vamos lá. Vamos ajudar os caras aqui, que os caras não fizeram nada pra encontrar o negócio. Mas tudo bem. Por isso que é bom você jogar com o pessoalzinho, assim, amigo, galera. No grupo. Pelo menos você tem o pessoal aí pra tá te ajudando, cara. Tá ligado? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Opa. E os caras vêm aqui. Olha lá, o personagem vai ajudar a metralha agora, já que o metralha fez tudo. Tô de brincadeira, viu, galera? Não, tô falando sério mesmo. Olha lá, 27 de dano. No peito dá 27. No headshot dá. Pronto. Nem nasceu, filho. Aqui com nós é assim. O que é aquilo ali, cara? Vamos ver essa sniper aqui, o que que acontece. Caramba, velho. Olha essa sniper. Olha essa sniper, mano. Sniper aqui, hein, mano. Ó. Olha, rapaz, 88 de dano. Toma, velho. Só reds, em the reds. Olha, velho. Meu Deus do céu, cara. Essa sniper é uma delícia, cara. Olha. É, mas o cara tá pegando tudo, né? Sniper é complicado, né, mano? Olha o gordão. O cara matou, matou. Vamos lá. Vamos equipar aqui, galera. Vamos pegar outro aqui. Nós tá perdendo aqui. Nós temos que fazer ponto, cara. Depois a gente vai pegar mais itens. Vamos fazendo as missões. Cara, a gente tá ali, ó. Resgatar um baú. Eu não consegui achar os baús ainda, cara. Eu não consegui achar os baús ainda. Ó o gordinho. Aí, chega aí, tio. Toma. Só reds, em the reds, cara. Vamos que vamos. Galera, olha só, cara. Reds, em the reds, cara. O bagulho aqui, galera. Eu tô curtindo muito esse jogo, velho. Tá valendo a pena demais. Poxa, o gordinho não morreu, não, cara. Coloquei a armadilha ali. Coloquei o posto ali. Vamos ver o que aconteceu ali, cara. Deixa eu ver aqui. Deixa eu tirar aqui o bagulho aqui. Pera aí. Deixa eu ver. Impossível instalar. O grupo está cheio. Quando o grupo está cheio, eu não consigo instalar, velho. Isso daí que matou o tio Metralha. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Opa, e aí, tio? É destruindo a árvore mesmo, cara. Vamos lá. Vamos fazendo bonito aqui, galera. O cara está com a picareta matando o bicho, cara. Isso é louco, velho. O cara está com a 12, galera. A 12, ela dá uma apelação. Olha o tiro. O tiro dela espalha, galera. É muito, muito, muito zika mesmo, cara. Toma, só Reds in the Reds, filho. É isso, cara. Só Reds, cara. Estou com o quê? 300 e poucos tiros. Cara, eu tenho que fazer bastante, bastante aqui, juiz aqui no negócio aqui, hein. Vamos lá. Vamos colocar a Sniper aqui. Nossa, Reds, cara. Reds. Vai mais um aí. O tiro só passa do lado, cara. Caramba, velho. Vamos lá, vamos lá. Vamos matar aqui. Essa espada aqui, galera, eu tenho que ver o nome dela, porque essa espada minha aqui, ela está com o dano... Ela está já sendo quebrada. Eu preciso saber como é que eu faço para estar arrumando ela, cara. Deixa eu ver aqui. Não mostra o nome do item, cara. Olha lá, vocês podem ver que ela está com um dano totalmente já... Opa, e aí, tio? Volta aqui, cara. Olha, velho. Essa espadinha aqui é o bicho. Espadinha aqui lendária. Lendária não, né? É incomum, né? Vamos lá. Vamos lá, cara. Vamos meter o sarrafo aqui. Eita, lasquejo. O jogo está zica, velho. Olha, eu estou precisando... Olha, e como eu estava com a arma aqui, galera, eu estou com a Tenente Ramirez aqui para me ajudar no suporte. Então, ô louco, velho. Tomei oitenta e poucos de dano aqui, é isso? Vamos lá, vamos pegar aqui. Meu escudo já desceu, cara. Dá uma olhada no meu escudo. Ah, agora recuperou o escudo. O cara terminou de matar. Vamos lá. Falta. Falta. Um minuto, galera. Um minuto para terminar aqui. Para a gente conseguir estar terminando essa missão. O cara está conseguindo... Ah, o cara está fabricando bala, cara. Vamos ficar aqui perto dele para ver se pega a bala. Dá bala aí para nós. Dá bala. Não dá. Ah, meu louco. Olha, galera. Só headshot, velho. Só headshot, cara. Só headshot. Ha. Vamos lá. Olha. Headshot é um só, cara. Mas eu quero ver para acertar todos os headshots. Os caras estão deixando mais para mim, cara. Eu estou gastando bala para caramba. Olha lá. Vamos lá. Vamos meter o sarrafo. Vai, mata aí, fi. Mata aí, fi. O cara não está nem aí, velho. Eu não estou nem vendo. Vou deixar passar um pouco aí. Os caras estão deixando aí para mim, cara. Os caras não estão nem aí, estão deixando passar, cara. Bando sem vergonha, cara. Olha lá. Oito segundos. Oito segundos. Caí sim, galera. Conseguimos. Ganhei. Ah, ganhei de bronze, cara. Você está de brincadeira. Eu construí o bagulho e ainda consegui de bronze, mano. É assim mesmo? Ah. E ainda consegui o ouro porque eu consegui o atrasal. Aí os caras ficam tudo conversando entre eles lá. E eu fico pensando. Pô, mano. Não ajudou em nada, velho. Mas, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vamos trazer mais vídeos de Fortnite. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. É nóis.